Fala galerinha, beleza? Squash Game Brasil na área trazendo pra vocês um novo vídeo aqui de Roblox Dessa vez é um game chamado Shinobi Life 2 Vamos lá! Tá aqui eu tenho que escolher a vila? É ué! Ah vai essa vila aqui mesmo! Land of Fire! E aqui estamos iniciando a nossa jornada! Uhuuu! Quem é esse maluco aqui? Ô rapá! Pô! Cara mal em! Eu to dando um pau aqui no cara aqui ó! É bicha! Cai! Cai! Cai dentro! Ah tá! Isso aqui é pra fazer missãozinha né? Vamos fazer a missão então! Aceitar! Ô! Ih! Ah é? Toma! 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 Toma na cara! Toma na cara! Deixa eu... Ih! Caraca! Ele ficou lá em cima mano! Pode vir aqui! Pô! O cara não morre nada! Não! Tá! Vamos fazer a nossa missão! Cadê aqui? É... Defender a... Tá! Cadê? Tem que ficar marcado em algum lugar cara! Que eu não tô vendo agora! Ah! Ali ó! Corre! Cadê? Não! Não é você não! Ah lá ó! Eu tenho que ir pra aquela marcação ali vermelha que apareceu no mapa e sumiu! Exatamente! Peraí! Eita! Sobe aí! Não! 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 Cai não! Cai não! Vai! Fora! Coragem! Ai! Ah lá! Ah lá! Ah! Aquela amarrada! Tem uma marcação ali ó! Tava no lugar errado! Você parece burro! Bora agora! Corre! Bora! Pra cá! Cadê? Tá longe ainda! Vai! 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 Eita! Eita! Maluco! Oh! Pessoal ele tá tretando ali! Vou parar pra participar não! Sobe aí! Ih mano! Tem alguém atrás de mim! Fugir! Fugir! Eita! Será que se eu quero aqui eu morro? Não sei! Uuuuui! É! Não morri não! Ainda bem! Então tá! Ai! Acho que eu tenho que bater nesses dois aqui ó! Isso! Ih! Tá com... Tá com faquinha aqui mano! Ó! Ih! Não cai dentro! Vem não! Ó! Ih! Ih! Tá de faquinha mole! Opa! Ah não! Agora... Agora deu ruim! Ih! Agora deu ruim! É! Toma aí! Ó! Os caras tão seguindo isso aqui ó! Eita! Não! Me matou? Morri! Levanta! 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 Caralho! Os caras rasgaram minha roupa mano! É mole aqui ó! Que isso velho! Voltei! Já morri de novo! Pô cara! De novo! De novo! Cara! Brincadeira hein! É mano! Essa missão aqui não vai dar não! Não vai dar não! Pô! O cara tem H! Aqui! Opa! Ai ai ai! Nossa velho! Ah mano! Já morreu! Que merda hein! Ah! Tá! Entendi! Entendi! Agora eu entendi! Deixa eu voltar aqui que eu vou dar um pau nesse cara agora! Ou será que não? Bora lá! Foge! Eu não estou suportando mais! Eu não estou suportando mais! Nossa! O bonequinho é muito fraco ainda! Vou sofrer para matar esses bichinhos aqui! Dois mil anos depois! Dois mil anos depois! Dois mil anos depois! Uhu! Consegui! Tá! Agora eu estou correndo isso aqui ó! Esse aqui é mais forte. Eita. Morri. Esse aqui é mais forte. Esse aqui eu vou apanhar mais ainda. Deixa eu ver se acontece alguma coisa aqui. Espera aí. Isso dá nem espaço. Isso dá nem espaço. Nossa, mano. O cara me deu só um soco e me matou. Ai, ai, ai. Cadê o cara? Cadê o cara? Sumiu? Ih, acho que a missão é de tempo, mano. Perdi. Caraca. É, acho que a missão é de tempo. É, vamos fazer outra missão aqui. Tem que ir pra lá. Vai aqui. Tem que subir ali, peraí. Missão completada. Tem que fazer missões aqui pra poder subir de level. Eita. Oh, foda. Fugiu. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Trouxe mesmo só o início do game. Pretendo fazer mais vídeos sobre ele. Então não se esqueçam de comentar, compartilhar, curtir. Curtir também a página lá no Facebook. Vamos ajudar o canal a crescer, galera. Valeu. É nóis. Tchau. Ricit. Tchau. Tchau. Obrigado.